Acaba de chegar triste notícia do cenário musical, infelizmente acaba morrendo um querido cantor deixando fãs arrasados o vocalista do grupo de pagode Boca Loca. Renatinho infelizmente morreu. Peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal. Renatinho vocalista do grupo de pagode Boca Loca morreu no Rio de Janeiro. O artista havia sido internado às pressas devido ao início de um infarto. Em um primeiro momento, ele foi conduzido para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, para receber medicação e realizar exames. Segundo a assessoria, o cantor realizou procedimentos cirúrgicos e estável foi transferido para o Instituto Nacional de Cardiologia, em Laranjeiras, onde faleceu. Renatinho sempre será lembrado como um dos grandes nomes do pagode dos anos 90, fazendo história na música brasileira. O samba e pagode está em luto, destacou o representante da banda. Ainda de acordo com a assessoria, ele estava em um bar quando começou a se sentir mal, sendo atendido por integrantes da produção e levado ao hospital. Esse foi segundo infarto do vocalista em menos de um ano. Em maio, quando os músicos faziam uma turnê na Europa, em Paris, Renatinho também sofreu um infarto agudo do miocárdio. O pagodeiro passou por uma cirurgia onde recebeu stents. Ainda em 2022, mas no começo do ano, o músico estava no ônibus do Bocaloca que se envolveu em um acidente de trânsito na BR-385, em Soledade, no Rio Grande do Sul. O corpo de bombeiros da cidade gaúcha confirmou que duas pessoas morreram no acidente. Muito querido no meio musical, e sobretudo, no meio do pagode e do samba, Renatinho era natural do Rio e seguido por mais de 50 mil fãs, incluindo famosos como Yudi Tamashiro e Hulk Paraíba. O Bocaloca foi formado nos anos 1990 e o cantor estava no grupo desde a formação original. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.